E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, quero falar aqui com vocês é o Leo E a pedido de um inscrito meu aí, eu tô fazendo um tutorial aqui das configurações aqui que eu uso no meu Screencast Então é o seguinte, a versão do meu Screencast, a Screencast Pro versão 3.2, tá? Eu baixei o APK e ó, a configuração que eu uso é Height, Video Resolution, Video Orientation Alto Ele fica, tipo, se sua tela estiver assim, ele vai gravar desse jeito a tela Se você, se a tela estiver assim, ele não vai ficar de lado, ó Mas vai ficar de lado, porque o meu já comecei o vídeo com essa tela desse jeito Frames por segundo, galera, eu uso 10 frames para outros jogos, para MCP E eu uso cerca aí de 21 frames mesmo E é só isso, eu deixo a pendidate to name e recorde áudio mic, beleza galera? Então é isso aí, falou galera e fui